Música Você sabe o meu jeito de brincar Música Olha só, vou apresentar o trio Parada Dura Luizão, Botão e Taizão Arrocha, meu irmão, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Luizão, Botão e Taizão Vicha, vicha, rocha como a vicha Quebra como a vicha Esse cabalé é água Carrocha, arrocha como a vicha Quebra como a vicha Esse cabalé é água Algo astral, algo astral Bicha, bicha Já vou lá, bicha Quero a bola, bicha Bicha, bicha Racha, o que você veio fazer aqui hoje, Racha? Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay Tu é gay, tu é gay, tu é gay, tu é gay Tu é gay, tu é gay, tu é gay Ela vem fechar O que você veio fazer aqui